Rocambole de Natal! Olha que coisa mais linda que você vai aprender nesse vídeo! É gostoso, delicioso, divertido e vai chamar a atenção na ceia de Natal. Seja pra você fazer pra sua família ou pra você comercializar, esse rocambole é um sucesso! E eu vou te ensinar tudo no passo a passo, então cola nesse vídeo! Oi meus refinados, eu sou a Lidiane Kerley da Confeitaria Refinada, trouxe mais um vídeo aqui pra vocês, recheado de dicas. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum envio que eu vou fazer, tá? Ó gente, vamos começar o nosso preparo do nosso Rocambole de Natal. Como você pode ver aí no comecinho do vídeo, ele é divertido, ele é colorido, então tem alguns processos que você precisa fazer direitinho pra dar certo, tá? Vamos lá, primeiro passo a gente vai começar pela massa e nós vamos fazer essa massa na batedeira. Como que nós vamos fazer essa massa? Só um detalhe de curiosidade, é uma massa genuase, tá? É uma massa que leva a manteiga derretida e que deixa ela bem elástica, bem macia, o que permite a gente enrolar essa massa, tá? E não quebrar. Então vamos lá, como que a gente precisa fazer? Na batedeira você vai colocar as claras e ó, detalhe importante, todas as quantidades vão estar na descrição desse vídeo, não precisa correr pra anotar, depois você vem aqui na descrição, clica na setinha e printa a receita, tá? Vamos lá, vai botar na batedeira as claras e você vai começar a bater. Ok? Bota numa velocidade média a sua batedeira e aí você vai começar a acrescentar o açúcar. Você vai colocar esse açúcar aos poucos, mas não vai colocar ele todo, você vai colocar apenas metade desse açúcar, tá? A outra metade você vai reservar. Vai deixar ali as suas claras batendo até formar picos firmes, até você ter ali um merengue estruturado, certo? Feito isso você vai reservar, vai retirar esse merengue da sua batedeira, vai colocar em um outro recipiente, porque ali na batedeira você vai bater as gemas, não precisa lavar, você pode fazer direto, tá? Coloca as gemas na sua batedeira junto com aquele açúcar que sobrou e bota pra bater em velocidade máxima. Vai dar uma esbranquiçada nesse creme, tá? Enquanto isso tá acontecendo, você vai pegar manteiga derrequida e fria, pode ser margarina, mas não pode estar quente, tá? É manteiga ou margarina derrequida e fria, mais morninha. Claro que se ficar gelada vai endurecer de novo, mas ela já friazinha, tá? Você vai acrescentar a saborização da sua massa. Aqui eu vou saborizar minha massa com a pasta saborizante de baunilha da gostosia. Quem já me conhece há um tempinho sabe que eu amo essa pasta, abri mão de usar a essência há muito tempo pra usar somente essa pasta, porque muda completamente o sabor da minha massa, o aroma. Então se você ainda não conhece, eu convido você a conhecer. Você vai amar se apaixonar por essa pasta, tá? Ela é de baunilha, mas você vai encontrar na frente o nome vanilha, tá certo? Mas é essa. Ó, coloquei ali mais ou menos uma colherzinha ali de chá, misturei bem, né, pra poder ficar homogêneo e coloquei na minha batedeira. Continuo batendo por mais alguns segundos pra poder misturar tudo muito bem e aí eu já posso parar de bater a minha batedeira e acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo eu acrescento na mão mesmo, tá? Passando por uma peneira pra não dar gruminho e aí eu vou misturando delicadamente. Não mistura na velocidade máxima da sua mão não, tá? Mistura delicadamente aos pouquinhos pra incorporar e não perder o ar da massa, tá? Feito isso, agora você precisa começar a acrescentar aquele merengue, aquelas claras que a gente bateu lá no início. Acrescenta um pouquinho, vai misturando, incorporando aquela gemada ali nas suas claras, vai incorporando aos pouquinhos, mexendo devagar. Coloca um pouquinho mais de clara, mexe mais um pouquinho e vai fazendo isso até você colocar todas as suas claras. Mas ó, não fica mexendo em excesso, porque quanto mais você mexer, mais ar você vai tirar da sua massa. E essa massa ela é bem levinha, tá? Ó, misturou tudo, agora você vai dividir em duas partes. Se você quiser fazer uma massa branca, você não vai fazer esse processo, você vai pular e vai fazer o seu rocambolo e branco. Mas aqui eu vou dividir em dois recipientes, vou usar aquele recipiente que eu usei pra separar as claras lá no início. E vou tingir essas duas partes de massa. Uma eu vou colocar o corante vermelho, esse corante vermelho é da Grand Chef. E no outro eu vou colocar o corante verde, aqui é o corante da Mago. Os dois corantes são hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água. Como a nossa massa tem bastante clara, que é rica em água, então esse é o corante ideal, tá? Pode usar corante em gel? Pode, mas eu prefiro o em pó, porque ele é altamente pigmentado e não vai alterar em nada a textura da nossa massa. Se você de repente colocar muito corante em gel, pode ser que a sua massa fique muito líquida e aí vai atrapalhar um pouquinho na parte da decoração, tá? Bom, massas misturadas, tudo muito bem, deixa a sua cor bem homogênea. Agora a gente vai colocar na forma. Pra isso, eu tô utilizando a própria grade do meu forno, porque ela é quadradinha, já ela é bem legal de usar. Mas você pode colocar numa forma, não tem problema. Eu tenho uma forma de rocambole aqui que é de 30cm por 42cm. Você poderia usar ela que daria essa massa tranquilamente. Aqui eu vou usar na bandeja do meu forno, que é 35cm por 35cm, também funcionou, tá? Forra essa forma com papel manteiga, pra ficar mais fácil de tirar. Não precisa passar nada no papel manteiga, só o papel manteiga mesmo. E aí você vai colocar a sua massa dentro do saco de confeitar. Vai ficar melhor pra você conseguir fazer as listrinhas tudo direitinho. Na colher, seria quase que impossível fazer isso. Então eu aconselho você mesmo colocar no saco de confeitar. Pega ajuda alguém pra te ajudar a colocar, que a massa é um pouco molinha, tá? Agora é só você ir fazendo as listras. Peça alguém pra ele ajudar, pra que você possa... Fez uma listra, dá pra alguém segurar o saco de confeitar. Pega o outro, faz mais uma linha. E assim você vai fazendo até terminar toda a sua massa. Chegou no final da forma, sobrou massa, não tem problema. Volta ali em cima das listrinhas e vai completando até acabar completamente a massa. Agora você vai levar ao forno pré-aquecido. Forno bem baixinho, pode ser 160 graus, pra quem tem forno elétrico. Pra quem não tem, pode ser 180 graus. E ali você vai ficar de ouro. É que nem um bolo, tá? Vai enfiar o palitinho no meio e se sair limpinho, a sua massa está pronta. Pode abrir o forno várias vezes. Se você tá fazendo agora a primeira vez, não sabe o tempo. Pode abrir o forno, não vai murchar a sua massa. Ela é bem baixinha, então não vai correr esse risco, tá? E também não vai solar. E ó, não vai fermento. Exatamente assim como eu fiz, não vai fermento, tá? E a massa vai ficar fofinha, você vai ver no final. Passou o tempo do meu forno, ficou ali mais ou menos uns 25 minutinhos. Ela já tá toda assada. Eu vou colocar agora o recheio. E pro recheio, eu escolhi o recheio da Master Martini de Janduia. Claro que você pode usar uma ganache, você pode usar um brigadeiro mais molinho, pra não ser tão difícil de espalhar. Mas eu escolhi esse recheio porque ele é delicioso. Pra quem não conhece ainda os recheios da Master Martini, precisa conhecer. Já tem um monte de aluna minha que já conhece, já provou, descobriu aqui no canal ou descobriu nas aulas, provou e se apaixonou. Então quando você vê aí na loja de confeitaria esse balde vendendo da Master Martini, pode comprar de olhos fechados. Você vai amar. Tem diversos sabores. E esse que eu tô usando aqui é o de Janduia, tá? É delicioso. Bom, passei bastante ali na minha massa, coloquei bastante quantidade, porque aqui o povo gosta de recheio. Espalhei bem, ele é super fácil de espalhar. E aí é hora de enrolar. Um detalhe importante aqui, a parte do vídeo onde eu tirei a minha massa da forma, acabou cortando. Então eu preciso explicar pra você aqui o que eu fiz, tá? Eu tirei ela da forma, polvilhei açúcar impalpável por cima, coloquei um papel manteiga, coloquei uma forma em cima e ó, virei. Tá? Foi isso que eu fiz, mas acabou se perdendo. Virei, tirei aquele papel que tava grudado, lembra? Tava grudado lá na forma, né? Então eu desgrudei ele, retirei, coloquei outro por cima e desvirei. Foi isso que eu fiz, tá? Só que infelizmente essa parte do vídeo acabou se perdendo e não teve como eu mostrar, tá bom? Mas ó, recheio todo espalhado, eu vou agora enrolar a minha massa com muito cuidado e usando ali o papel manteiga de apoio, né? Pra que ele não, minha massa não quebre. Então é só levantando o papelzinho ali, ó, e vai enrolando a sua massa. Tá vendo que ficou um pouquinho sujo de branco? É justamente aquele açúcar impalpável que eu coloquei em cima na hora que eu tava desvirando as massas, tá? A massa. Então ó, já enrolei a minha massa, já tá lindona, vou transferir ela para um prato pra que a gente possa decorar. Porque ela só assim não é bonita, né? Já é linda, né? Já tá decorada, já tá linda. Mas a gente pode deixar ela ainda mais bonita. Então eu vou tirar as rebarbas do rocambole pra deixar ele mais bonitinho. Então sempre a gente tira essas rebarbas. E aí com o bico 1M eu vou utilizar um chantilly. Em breve eu vou contar pra vocês qual chantilly é esse, mas é uma marca nova. Vocês já conhecem essa marca, mas é novidade e eu vou preparar um vídeo pra falar só sobre esse chantilly. Mas eu amei o resultado, é só chantilly puro aqui. E aí eu vou fazer com o bico 1M umas pitanguinhas em cima da minha massa. E logo depois eu vou fazer na lateral também, pra deixar, pra dar um acabamento no meu rocambole. Pra finalizar, eu coloquei cerejas com cabo, que é a cara do Natal. Fica lindo, deixa qualquer coisa bonita. Você também pode usar ameixa, ou você pode usar morango, ou amora. Vai ficar muito bonito também. E aí é a hora mais importante, que é a hora da degustação. Mas antes de degustar, vou dar uma sugestão de embalagem. Sabe embalagem de bolo, de bolo vulcão, que a gente já usa bolo caseiro, que vem uma parte plástica embaixo e uma tampa em cima? Já existe daquelas mesmas embalagens no formato pra rocambole. É aquela ali que você vai utilizar, tá? No caso de você comercializar esse rocambole. E aí então, vamos degustar, porque é a parte mais saborosa desse vídeo. Você consegue ver a textura da massa, o recheio, a minha cara. Então, uma delícia. Vamos provar? Uma delícia esse rocambole, minha gente. A massa é super levinha, o recheio é uma delícia. E o chantilly fez toda a diferença. Por quê? O recheio, ele é forte, ele é doce, né? Então, com a mistura ali do chantillyzinho, poderia até ter colocado mais chantilly, porque trouxe suavidade pro meu recheio e ficou uma delícia. Uma dica pra você também, é se você quiser, pega o janduia, o recheio janduia, e mistura com chantilly, um pouquinho de chantilly, pra trazer leveza. Se vocês quiserem, eu posso trazer o rocambole de um outro sabor, fazendo essa alteração. Comentem aqui embaixo, que aí, se vocês comentarem, eu posso trazer na próxima semana, um rocambole de chocolate, com um mousse feito com esse recheio, só que numa versão mais leve. Enfim, comentem aqui embaixo, que eu quero saber. Um beijo, meus refinados, e até a próxima. Tchau.